A Pitanei Andrade Nunes Maia começa o jogo no Pacaembu E o Inter tentando a sua primeira descida pro ataque Piro Piro não deixou, retomou a poste de bola para o Corinthians Fechou com o Eduardo Foi o Marcelo que chegou rasgando, tocou a bola pro campo de ataque Aloysio se atrapalhou, perdeu, Edmar rolou bem pro Eduardo, bateu em cima do Tafarel No bonito lance do ataque do Corinthians Maurício passou, deixou que a bola chegasse pro Eida Saiu o cruzamento, olha o Amarildo, tocou pra baixo Valdir Pérez no abafa E não conseguiu segurar não, ninguém no repote pra sorte dele Lá pelo meio de Mundo, pediu, arrumou pro pé esquerdo, bateu com força Tafarel, cai no canto direito e pega firme o goleiro do Inter Biro, Biro Everton Gilberto Costa Foi buscar lá na frente E a falta do Marcelo que não tinha outra alternativa não Fica só esperando autorização, pode bater direto, pode levantar apenas Preferiu bater direto, uma bomba, Valdir Pérez Cai pra mandar a bola pra escanteio Uma boa cobrança do camisa 10 de Huberto Costa que você confere agora no replay O final do primeiro tempo no Pacaembu Zero Corinthians, zero internacional de Porto Alegre A pita Ney Andrade sai o Corinthians pro segundo tempo no Pacaembu Zero a zero Everton deixou atrás com João Paulo Biro, Biro, Edmundo, bonita jogada Gilberto Costa consertou, tirou de lá Biro, Biro insistiu, recuperou E a falta está marcando Ney Andrade Toma distância o João Paulo A chance é boa Partiu direto, tocou na barreira Por pouco não encobre o Tafarel Toquinho curto do João Paulo Pro Everton que já devolveu Agora sim vem bola pra área do Inter Afasta Ney Andrade Caiu nos pés do Eduardo Edmar tinha condição Matou bonito Virou, olha o Everton na sobra Pro gol Gol Do Corinthians Everton, Everton Foi só tocar no canto esquerdo E correr pro abraço Lá pertinho da torcida do Alvinegro Você confere na repetição Corinthians Um Internacional Zero Bonito gol de Everton Edmundo bateu com força Na bola rolada pelo João Paulo Eita Está bem bola para a área do Corinthians Vladimir confere Amortece Escorregou Ficou no chão Está valendo Olha a chance Biro, Biro Salva na pequena área Termina no Pacaembu Corinthians 1 Internacional Zero Tchau 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 Obrigado.